Muito boa noite, antes de mais quero esclarecer que não pude vir aqui conversar com todos mais cedo porque estive sete horas numa audição ao Governador do Banco de Portugal na Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa sete horas essas depois das oito horas de trabalho, mas é assim mesmo que nós gostamos de trabalhar para Portugal. Eu sou candidata à Câmara Municipal de Lisboa porque estou convicta que tenho um bom projeto para Lisboa. O meu projeto é um projeto que será concretizado quando eu for Presidente da Câmara de Lisboa e eu serei dentro de uns meses Presidente da Câmara de Lisboa. Estou mobilizada, estou motivada, integro um grande partido, também mobilizado, para ganhar esta Câmara e muitas outras Câmaras. Mas aquilo que nós vamos fazer, aquilo que eu vou fazer em Lisboa é trabalhar para as pessoas. Trabalhar para as pessoas que aqui vivem, trabalhar para as pessoas que aqui trabalham, trabalhar para as pessoas que aqui estudam, trabalhar para as pessoas que aqui querem viver e não têm condições para aqui viver porque a cidade não lhes dá essa oportunidade. Não queremos uma cidade que seja apenas bonita, que acolha bem os turistas, queremos que acolha bem os turistas, mas que dê prioridade às pessoas que aqui vivem, que aqui investem e que aqui desenvolvem a sua atividade económica. E é esta prioridade nas pessoas e é também a convicção de que temos que criar condições de igualdade de oportunidades para todos, que nos motiva para esta campanha e também para o mandato que seguramente iremos assumir daqui a uns meses. Não queremos uma cidade que esteja embelezada, mas não esteja com infraestruturas seguras. Não queremos uma cidade em que as pessoas acordem de manhã sobressaltadas porque houve uma derrocada num bairro ou porque houve no outro bairro uma queda de um viaduto ou um problema com um viaduto. Não queremos uma cidade em que um caneiro impeça a circulação automóvel. Nós queremos uma cidade de mobilidade, queremos uma cidade com condições de segurança, queremos uma cidade que permita às pessoas fazerem a sua vida, escolherem o seu modo de vida sem obstáculos. Não queremos uma cidade com burocracia, não queremos uma cidade que tenha que esperar, onde as pessoas têm que esperar meses ou anos para conseguir licenciamento para a concretização do seu projeto de vida ou do seu projeto económico. E é essa cidade que nós vamos criar quando, daqui a uns meses, eu for Presidente da Câmara de Lisboa. Estive ontem a almoçar com José Eduardo Martins. Foi um almoço muito profícuo. Estivemos, precisamente, a debater o programa. Recebi, sim, tinha recebido mesmo antes do almoço, precisamente para o poder consultar e para que pudéssemos debatê-lo durante esse almoço. Teremos uma reunião, terei uma reunião com toda a equipa que colaborou no programa na próxima semana. José Eduardo Martins está muito motivado para colaborar com esta campanha, com esta candidatura, e assim vai ser. E muitas alterações que, eventualmente, serão introduzidas no programa. Há ditamentos, naturalmente, há um conjunto de questões que resultarão, obviamente, daquilo que será o meu contributo. Mas temos já um ponto de partida que é muito bom. O que é que contém a sua equipa fechada? Como é que vai compatibilizar a vida de deputada como candidata? Como candidata? Como é que vai compatibilizar? Será uma tarefa fácil de conseguir. Já compatibilizei a minha tarefa de deputada e também candidata à deputada nos períodos em que estivemos em pré-eleições. Eu fui eleita deputada na última legislatura pelo Distrito de Santarém, na penúltima pelo Distrito do Porto, e sempre foi possível estar em Lisboa a assumir as responsabilidades do meu mandato e, simultaneamente, estar nos distritos, a trabalhar com os distritos, pelo país, naturalmente. Muito obrigada.